Eu não quero colocar você nessa ajusta, mas... Mas manda aí, pode mandar. O pessoal tá querendo saber... E o Hindenburg, vai lá quando? Cara, deixa eu falar... Não, deixa eu falar aqui, cara. Falei lá nos Irmãos Dias, cara. Assim, cara, eu não tenho absolutamente nada contra o Hindenburg, cara. Entendeu? Nem contra, nem a favor, nem conhece ele. Aí, isso que eu ia falar. Eu não conheço ele, cara. Mas eu tenho muita vontade de conversar com ele. E eu vi que aqui ele falou que não queria mais conversar comigo. Não, e o ideal é ter um papo... Já mudou, já. Sem ser negócio de... Já mudou? Já mudou. Ah, então vamos conversar, cara. Vamos conversar. É porque falam que tem um e-mail que eu não... Cara, eu nunca recebi e-mail nenhum, cara. Eu nunca recebi esse e-mail. Eu falei pra ele. Eu falei, cara, o Sérgio não é assim. Eu nunca recebi. Eu respondo. Eu demoro. Se ele responder... Mesmo que ele não responda na hora, ele responde. Eu respondo, cara. Eu respondo todo mundo, cara. Então, assim... Cara, se ele mudou de ideia, show de bola. Vamos conversar. Inclusive, se quiser mandar o material antes... Se quiser mandar seu material antes, toda a pauta pra ele estudar, pra já chegar com a porra na ponta da lã, né, Língua? Vamos conversar lá, quero saber da vida dele, cara. É um cara que eu admiro pra caramba, entendeu? Eu acompanho tudo ele. Um cara que joga xadrez pra caramba. Um cara que tem o QI, que manja de várias coisas aí dessa parte de economia, né? Ele vive de fazer gestão... Gestão de... Então, cara, eu acho sensacional. Eu nunca... Galera, eu nunca tive nada contra ele. Eu nunca falei... Mesmo porque eu nem conheço ele. Como que eu vou falar dele? Algum ruim... O problema, cara, é porque tem gente que leva... Tem os motoboys de treta, né? Tem, tem os motoboys de treta, cara. Então, eu acho que isso aí é alguma coisa de motoboy de treta. Alguém chegou pra ele e falou alguma coisa minha, mas Riedenburg, cara. Bora trocar essa ideia, cara. Ele vai estar aqui sexta-feira. Fala pra ele, cara. Eu vou falar com ele. Eu vou falar... Pode falar pra ele, cara. Topa trocar ideia com você. Lógico, cara. Lógico. Sem nenhum problema. E vai ser um encontro épico, hein? Porque o cara... E vai ser muito bom, cara. Porque eu sei que ele manja astronomia pra caramba. Manja. Entendeu? Manja. Então, eu queria muito conversar com ele, cara. Pô, eu quero conversar com todo mundo. Eu não vou querer conversar com o Riedenburg, cara? Admiro ele demais. Fala aí com ele, cara. Que eu tô totalmente... Esse tal desse e-mail aí... Eu nunca vi esse e-mail, cara. Eu nunca vi. Eu perguntei pra minha produtora. Ela falou que também não. Tanto que foi quem? Acho que a própria Carol Dias passou pra gente o telefone da esposa dele, que é a assessora, não é? É a Tamara. Isso, então. Isso. Tá lá com a Gabi e tudo, cara. Então, vamos trocar essa ideia aí. Não é saia justa, não, cara. Eu adoro o Riedenburg, cara. Não sei de onde me tiraram isso aí, cara. Ah, então tá bom. Não, então eu tô falando aqui porque o pessoal fala, não, porque como é que você, dono de um canal de ciência, divulgador da ciência como um todo, né? Deixa eu explicar. Eu vou explicar a mesma coisa que eu falei lá. Não chamou o cara. Então, lá no Ciência Enfim, que é o meu podcast, cara, de um tempo pra cá, aliás, de um tempo não, já faz mais de um ano, a gente diminuiu muito o número de convidados. Entendeu? Então, agora tem muito pouco... Eu faço convidado agora só um dia na semana. É mais você sozinho. É só eu sozinho falando. Hoje mesmo vai ter o Ciência Enfim, vamos falar sobre Estrela. Sexta-feira a gente faz um programa de notícia. E eu tenho colocado um convidado só nessa parada, entendeu? E a gente tem uma lista lá e tudo. E outra coisa, o Riedenburg sempre teve na lista, viu? Sempre teve na lista. Sempre, cara. Você acha que você, aproveitando que ele já veio aqui, você poderia voltar aqui com ele? Na hora que você quiser, cara. Então tá bom. Então não vai depender de mais nada, né? Vamos fazer esse encontro acontecer. Vamos trocar essa ideia, cara. Eu não tenho, cara. O que é isso? Vamos fazer esse encontro acontecer. Se eu converso até com os terraplanistas, não vou conversar com o Riedenburg, cara. Ele levou o terraplanista que mudou de opinião. Seu colega, seu bicho que você falou, né? Esse bicho, como é? Ele levou um ex-terraplanista. Ele levou um ex-terraplanista aqui. Um ex-terraplanista. Mas o cara também disse que não existe gravidade. Esse não existe gravidade é foda, viu? Não, existe gravidade e pega demais, né? Aí pega, né? Porra, aí pega, aí pega. Aí você tá dizendo... Aí acabou. Você não tem as premissas, você não tem as palavras também de significado. Você não tem como conversar com o cara, né? Aí pega, aí pega. Não, o cara dizia, olha, cadê o rádio na lua? Beleza. Ah, pode ter uma coisa brilhando lá? Beleza. Ah, essas universidades, tá tudo mentira? Beleza. Agora o cara dizer, porra, não existe gravidade, aí é foda. Aí pegou. Aí pegou. Pegou demais, aí sim. Mas vem, marca aí que eu venho. Não, senhor, o pessoal já mandou de novo aqui. É muito bom ver o Sajão com o Renato. Gostaria de ver, muito de ver o Sajão batendo papo com o Ingeburg. Cara, eu conversei com o Rodrigo Silva, que a galera pensou que a gente ia sair na mão. Conhece o Rodrigo Silva? O do escrito do Mar Morto? É. Por quê? O pessoal pensou que a gente saiu. Eu falei, cara, como que eu vou brigar com um cara que eu nem conheço, cara? E ele foi lá no meu programa, foi excelente, cara. Entendeu? Ele falou... Ele é historiador e tal, tem um museu, né? Ele é arqueólogo, ele vai, pega as peças e tudo. Tem coisa que eu não concordo dele? Tem, cara. Tem coisa que eu não concordo com o Três Oitão? Tem também. E a vida é assim, cara. É a vida, pô. E não é por isso que eu quero bater nele, matar ele. O que é isso, cara? As pessoas, cara. Não, e eu falei pra ele, mano, o Sajão é uma pessoa muito, muito... Cara, as pessoas têm que aprender a conviver com as diferenças, cara. Agora, o outro ali pensa uma coisa, duas, três, diferente de mim, eu vou querer matar o cara. Lógico que não, cara. Eu falo uma frase, que nem é minha, do grande Miguel Nicolés, que é o seguinte, cara. A humanidade só foi evoluindo graças à entropia do pensamento. Se todo mundo pensasse igual, todo mundo gosta de tomar água. O que seria do suco de laranja? Diz aí. Se ninguém testasse nada, né? Exatamente. Então, cara, tem que ter, tem que ter esses papos. Tem coisa que o Três Oitão fala que eu concordo, tem coisa que eu falo que ele concorda, tem coisa que ele discorda. E a gente vai... E é por isso, tamo aí, cara. E aprendam, cara, a conversar com o... Aprendam a conversar, pessoal. Não saiam aí se matando, porque um cara... É aquela história, o cara pensa diferente de mim só. Ele não é meu inimigo, não. Foi o que eu falei. O Sardão, ele tem um pensamento de conversar com todo mundo. Claro. Você vem aqui, você vai em qualquer outro podcast, você vai com uns caras do Meteoro Brasil, né? Você foi... O cara do Meteoro não me chamou lá pra... Chamou, então. Conversei com ele, cara, também. É isso. E quero chamar ele lá. Eu sou a favor disso também, cara. É isso. Não tem que botar a torcida, não. Eu acho que... Eu acho que... Porque eu não tenho essa confiança toda que o 381 tem na humanidade por conta disso, cara. Você vê que hoje as pessoas estão menos uma se falando com a outra. Elas estão se isolando em... Em bolhas. Em bolhas. E uma bolha não pode conversar com a outra, não. Porque aquele cara ali acha que tal coisa... Cara, eu converso com terraplanista, com criacionista, com tudo, cara. Eu converso. Conversar, pessoal. Como é que se matar por causa disso, não, cara. Então... Tem que fazer pontos. Ó, levou o cara lá. Ficou falando 30 minutos lá só tentando provar Deus pro Sergão. É, veio. Ele é grande. Ele é me freire. Concorda com o que ele falou, cara? Não concordo, mas... Mas a aposta de Pascal, o senhor concorda? Aposta? Aposta de Pascal, o senhor concorda ou não? Se você for morrer, você perde o quê entregando a Jesus? Não, eu não perco nada. E se você entregar e não tiver Jesus, você perde o quê? Nada também, né? E se tiver Jesus e você não entregar, perde tudo, não é isso? Perde, né? Perde tudo, não é isso? Se existir mesmo um Deus e você não se render a ele na água de fogo. Entendi. É isso, então na dúvida, na hora que você for morrer, não é isso? Não, na hora aí você vira tudo. Aí na hora... Você vai perder o quê entregando a ele? É melhor se desesperar ou se acalmar? Dizer, não, tal, porra, eu sou seu filho querido, não é isso, me leve. Ou não? É isso. E o pessoal brinca comigo, cara, eu falo que eu sou o ateu menos ateu de todos. Sou casado na igreja católica. Mas geralmente ateu é casado na igreja porque a mulher quer. Inclusive, eu fiz um episódio lá no Flow, o cara disse que era casado na igreja porque a mulher quis, né, Ison? Não, não, não. O Igor? Sim, não foi? Eu sou casado na igreja católica, meus dois filhos são batizados. Mas porque a mulher quis. Não, cara, eu até quis também. Porque eu acho legal o rito, eu acho interessante. E não, e tem que entrar na cabeça da mulher que ela é sua esposa, né, Ison? Não tem que pensar que ela quis. É isso mesmo. Isso é mais difícil. É isso. Você não jurou a Deus, porra? Porque eu não, né? Não, você vai dizer pra isso pra mulher. Você jurou a Deus ou não, porra? Na hora você joga, né? Na hora você joga. Porra, você jurou a Deus ou não? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, conversem, galera, com todo mundo. Isso faz bem pra saúde mental. Tá explicada a questão com o Ridenboot. Pronto. Pode chamar aí, a gente vem aqui trocar essa ideia. Ó, o Renato Moicano falou assim, ó, excelente podcast, salve pro 3Oitão e Sergião surpreendeu demais com honestidade intelectual. É o cara que tá arrumando a treta lá, a bluta, né? Ofereceu dinheiro. Tô esperando que ele entre em contato com a galera lá e organize. É isso. Subir esse cachê aí pros caras subirem lá. 10 mil dólares, velho. E eu luto com qualquer grace jiu-jitsu. Dá três batidas, pega o dinheiro e vai embora. Vai embora, né? Finja ali, né? Finja que dormiu. Ou é derrotado. E se eu chegar lá e o cara se lesionar ou não for, eu ganhei do cara. Ganhou, pronto. Tá bom, tá certo. Você tá certo. É verdade. Ó, o Pedro falou o seguinte, Renato, quais são os melhores países para um jovem sair do Brasil? Tem algum país na Europa? Rapaz, tem muitos países na Europa com muito potencial. Irlanda tem muito potencial, né? Pequenos países da Europa, né? Andorra tem muito potencial. É isso. Tem que ver. Tem que chamar o Raim. O Raim é que é especialista nisso aí, velho. É, o Raim é especialista. Depende do objetivo do cara. Se o cara quiser buscar uma mulher gastando 10 mil dólares, Bielorússia, Ucrânia, Rússia, agora tá cheio de mulher, né, Zona? Elas são fáceis porque são pobres, né, Zona? Você gostou da frase, né? Não, mas é verdade ou não é? Você gostou da frase. O cara que mais é o... Mais fã do Mamãe Falei é você, então. Não, rapaz, tem um cara na internet, Mr. Coelho, o cara documenta que tem laudo de virgindade a porra toda essas agências de casamento, velho. O cara botou a Ucrânia dentro de casa lá nos Estados Unidos que gastou 12 mil dólares e ainda deforou umas 4 ou 5 pra escolher. Pior que isso aí, Mr. Coelho no Instagram, velho, o cara tem tudo documentado e tal, as experiências sexuales do cara, a porra toda. É, eu tô dizendo pra você. A internet é um negócio doido. Tem conteúdo pra tudo, né? Porque não, se você pesquisar, tem tudo, porra. Tem tudo, tem tudo. Conteúdo de todo tipo. É isso. Mas a tendência, no 80% da história da humanidade, há uma parte da riqueza tava na Índia e na China que sempre teve mais gente do que no resto do mundo, não é isso? É isso. A tendência desse século, a tendência dessa era, embora a China nunca mais vai crescer dos dígitos, é o Oriente e a África começar a crescer muito mais porque a Europa tá se envelhecendo, se lascando, não é isso? E a América Latina a tendência é começar logo depois a se envelhecer. A tendência nos próximos, até o fim do século, é a África começar a bombar e vários países da Ásia como a Índia que ainda não caiu abaixo da fecundidade, né? E esses países da América Latina nem a Europa derrotarem. Agora, ainda existe oportunidade na Europa, em vários países, por exemplo, a Irlanda. A Irlanda foi, inclusive, condenada pra ser paraíso fiscal e tal, agora depende. Qual o melhor país pra eu ir? Depende de você ter filho, depende de onde você tem brother, depende do idioma que você fale, depende de uma caralhada de fatores, não é isso ou não? É isso. Talvez o melhor país pra você ir seja o Uruguai, que era o melhor pros caras do Nubank. Talvez seja o Paraguai, porque é um país novo, tem um monte de menininha novinha e tal, oportunidade, não é isso que você consegue a carteira de motorista. A oportunidade que você quer, né? Depende, o que você quer fazer? É isso aí. Você tem brother aonde? E também o que você quer e o que você tem contato. É isso. Quais as habilidades que você tem? São úteis aonde? É isso, tem que saber, porra. Ah, onde é que eu vou? Tem que, não sei. Isso aí é uma boa, é. Você é um descendente japonês. Não é sair na loucura. Você é um descendente japonês que tem seu Cossack Torran, você sabe noções de japonês pra um cara desse do caralho que o cara mora usando no Japão? A lógica é, ué. Porra, é isso, tem que ver. Eu não sei, não é isso ou não? Claro. Saia consciente, cara. Se você for sair, não saia na loucura, não, porque aí a sua chance vai ser muito maior. E estudar inglês. Você tem que ir a qualquer lugar do mundo que você falava inglês. Você não está fodido, não é isso ou não? Com certeza.